Boa tarde para todos vocês! Boa tarde! 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 Pessoal! Gente, bom dia! Boa tarde! Para quem está aqui! Gente, vocês gostaram da reunião? Que bom que gostaram desse cheiro! Achou legal, né? Falando da Balinha Caretone! Gente, domingo agora tem reunião novamente, tá? Eu vou cadastrar o Murilo e o Azulão para falar de alguma coisa lá que você quer falar! Vai ser 30 minutos, 39 minutos de reunião, tá? 39 minutos de reunião, novamente! E quando o Tablet do Run melhore para chegar! Que ele possa fazer reuniões longas até de 50 minutos! 50 minutos para não ficar enjoado, tá? Evitamos uma hora! Evitamos uma hora de vídeo, tá? Que senão fica muito enjoado! Aqui em 50 minutos, quando eu tinha prometido para vocês! A gente tinha combinado aqui em 50 minutos de reunião! Para não ficar enjoado, tá? Gente, seguinte! Vocês vão trabalhar da mentira comigo! Eu vi esse quadro aqui! Eu escrevi esse quadro aqui, ó! Mentira Pena Puta! O que se trata da ética! Pessoal, é o seguinte! Me ouça até 12 minutos de vídeo! Tá? Vocês todos aí! Tá? Mat tá aqui! McQueen e PicPy! Participaram aqui! Pode participar! Né? Gente! Manda o Run prestar atenção lá! Ficar nessa beirada aí, viu? Run! Você presta atenção se dá 11 horas! Se for 11 horas, eu vou encerrar o vídeo! Para acabar 12 minutos de vídeo! Tá? É 10 minutos, mas eu mudei! Amanhã é o Picapaw! Que vai dar para vocês! Tá? Pessoal, é o seguinte! O Picapaw Gero vai copiar 8 perguntas para vocês! Sobre a geografia das placas tectônicas! Tá? 8 perguntas! Que vai cair ponto na prova! Quando o Picapaw vai dar teste de geografia para vocês! Tá? Em outubro! A Winnie também vai dar! Também! A Winnie vai dar! É... É... A Winnie eu acho que vai dar uma prova de geografia! Geografia! O Picapaw que sabe tudo de geografia! Mas ele vai dar! Tá? Essa matéria para vocês! Tá? Ele sabe tudo sobre isso! Ele vai dar! Pessoal! O que se trata da mentira? A mentira... É muito delicada com vocês! Tá? O que a mentira pode fazer! O que ela pode não fazer! Com nós! A mentira é muito sustânea! Para nós! Você vai mentir com alguma coisa! Se trata o pai da mentira! É o diabo! O satanás! Que é o pai da mentira! É o satanás que é o pai da mentira! Tá? Para quem não sabe! O Adam viu que lá no... No evento dele falou que o satanás é o pai da mentira! Ele falou para mim! Alguém mentiu aqui! Né? Vou descobrir! Alguém mentiu para o xerife! Eu vou descobrir que ele não sabe disso! O que é mentira! O pai da mentira é o diabo! O que faz parte da mentira! Ele não descobre isso! Ou eu vou ter que eu chamar ele aqui para eu dar minha cadeia aqui! Ou eu vou ter que eu chamar ele aqui agora! Se eu vou mentir! Se eu pegar vocês mentindo! Se eu vou ser vocês! E lá! E lá! E lá! Acabar com o papel higiênico! Além! Acabar com o papel higiênico! Além! Lá! Do banheiro! Do resente! Citou o fator efeito! Acabar com o papel higiênico! Você falou que não acabou! Se eu for lá! Lá! Para o resente! Foi você mesmo! Ele viu você fazendo isso! E por que você está mentindo para mim? Por que você está mentindo para mim? Você está mentindo, esse mentiroso! Eu vou ter que pegar uma cadeia contigo! Porque você está mentindo! Tirar tudo o seu aí! Para te castigar com alguns dias aí! Além de sofrer! Para te castigar! Então! A mentira! Você trata toda vez isso! Vou pegar vocês mentindo! Eu falo que ele foi tão preocupado! Por ter derramado aquele negócio só de papel higiênico! Fazer um bolo de papel higiênico lá! Derramar tudo no vaso lá! Eu vou vazar! Isso! É desgastar papel higiênico! Eu falo de respeito! Desgastar! Não sobra para os outros! Ele mentiu para mim! Mas eu vou pegar ele! Eu da próxima vez! Eu pego ele aqui na marra aqui! Ele mentiu para mim! Viu? Eu pego ele na marra! Se eu falar com o resente! Eu falo que foi ele mesmo! Ele mentiu para mim! Eu pego ele na marra mesmo! Eu pego ele! Na marra! Nem que seja que ele bate o boca com o resente! Que ele é o espírito do pai dele! Mas eu pego ele na marra! Viu mate! Se eu pegar o mate! Se eu pegar você! Se eu pegar você! Que tirou nota baixa! Que tirou nota boa! Que tirou nota boa! Que tirou nota boa! Se eu pegar você! Que tirou nota boa! E o meu irmão tem que falar assim! Que tirou nota boa! E o seu pai falar que foi baixa! Tirou 6! Eu vou falar assim! O mate é mentiroso! O mate é um grande mentiroso! Ele é mentiroso! Ele é mentiroso! Não vai ser para nada! Então eu vou ter que botar uma cadeia com ele aqui! E botar ele na cadeia! E gemar! Passar todos os dias aí! Ficar só aqui do canal! Porque ele não está merecendo nada aqui não! Ele não está merecendo nada! Se eu pegar você! Mate é mentiroso! Você vai ver! Viu! Gente! Você está da mentiroso! Não tem com ele aqui! Viu mate! Só para reivindicar! Viu! Porque você é bonzinho! Mas você não anda mentindo! Viu! Se eu pegar o Juan mentindo Que na hora de tomar remédio Se ele tomar remédio na minha frente Se esconder remédio Eu ia botar ele sem contador, sem celular, sem nada Tirar as coisas dele aqui Se ele fosse meu pai Ele não vai mentir não, ele não é doido pra estar mentindo não Ele não é doido não Mas eu pego uma ordem dessa aqui Se ele tá mentindo pra mim Mentiu pra mim, já sabe Mentiu pra mim, castigo Mentiu pra mim, que foi desconhecido pra mim aqui a cadeia Então Eu vou verificar aqui Tá, qual das coisas são importantes Na hora da mentira A mentira se trata com várias coisas Vocês não são mentirosos Não são mentirosos, mas alguém que mentiu Mas vocês vão pegar a cadeia Viu, vocês vão pegar mentindo Respeite o voo Respeite o pai de vocês, não minta Fala a verdade Deus tá vendo tudo o que vocês estão fazendo Mate, Deus tá vendo tudo o que vocês estão fazendo aqui Tem campo de segurança aqui Tipo, toda a parte aqui, ó 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 Toda a parte de segurança aqui Você não escapou desse Bateu com o professor Eu menti que não bateu Eu fico mentindo pra mim Vocês vão pra cadeia Viu? Se mentir que o tio tá baixo Eu fui lá Se mentir que o tio tá boa Se eu for lá Vê se é baixo Vocês vão pra cadeia Viu? Nem seja o Adam mentindo pra mim Que eu ponho ele de cartilho aqui Eu ponho ele de cartilho Que se mentisse pra mim Eu vende esse aquele carro dele Eu vou vender teu carro, esse moleque Tá mentindo pra mim Se ele mentisse pra mim Parou, exemplo Eu te juro não Eu vou pegar o carro dele E vender o carro dele Deixar de cartilho Deixar Tu pegando o ônibus Sozinho Pra tu aprender Não mentir mais pra mim Não mentir mais pra mim Eu faço isso Faço isso Ele não é assim Ele é gente boa Ele é respeitador Qualquer coisa Se carrega Fazer errado Ele me chama Mas ele não é de mentir Só tô reverindo Viu, Adam? Tá mentindo aqui Só tô me reverindo Porque ele gosta de assistir os meus vídeos Minha fala Então, gente Nós trabalhamos A mentira Vocês vão ouvir Só ouvir Ouvir O que eu tô falando aqui Mas é o pica-poxa Que vai dar aula Insiste a William e encerra As aulas de dicas Pra vocês Tá? As provas vão começar Outubro que vem Tá? As provas Então, gente As provas vão começar em outubro Eu vou verificar aqui Né? Direitinho Né? Qual o despersonário Que vai mentir Outra vez Se mentira Ela tá boa E o furatinho Ela tá baixo E mentir Que ela tá boa Mentira Não faz muito assim Tem muita gente Que tá mentindo pra mãe Tá mentindo pra Mente pra Deus Pra você ver, mate Mente lá pra Deus Pra você ver o que vai acontecer Se você for mentir pra Deus Ele vai desterrar As trevas Pra eu ir pro inferno É isso que tu vai mentir Vai mentir lá Vai mentir lá Pra as trevas Se for mentir Mas ele não é disso Mas ele não é disso Ele não é disso Faz parte da mentira O diabo Satanás Faz parte da mentira Vocês não são disso Quem é bom de Deus Quem é de Deus Fala a verdade Quem é de Deus Fala a verdade A verdade Que foi de Deus Quem fala a verdade Viu? Tem que caminhar na verdade Viu? Caminhar na verdade Viu? O seu mate O seu mate Fala a que ter efeito Caminhar na verdade Viu? Adam também Caminhar na verdade Tudo Você caminhar na verdade Não tem a verdade Aqui Tá? Tem pura verdade Não pode mentir Viu? Mãe, eu peço que você banhe logo Tá? Pra você assistir o vídeo A gente vai te carregando Você banha, tá? Eu vou preparar aqui Uma arte que tá boa Me ouçam Tal, gente As mentiras Faz parte disso Né? Vocês não podem mentir Por coisa nenhuma Mentira Faz muito mal Pra saúde Eu vou ser no som disso Você ficar mentindo Viu? Tal, gente A gente sempre tem uma Coelhação, né? Pra chamar a atenção Daquela pessoa Que estiver mentindo Eu vou ter uma reunião Sobre isso Ficar mentindo Aqui pros outros Aqui Ficar mentindo Você vão pra cadeia Ficar mentindo Qualquer coisa aqui Meu filho Zafini Mentira aqui Você não vai escondido Nada, meu filho Você não vai escondido Não Você não esconde Na admin Se eu mate Fá que tem ele feito Escondida de mim Você não esconde Na admin Que eu vejo tudo aqui O Adán Fiscaliza aqui Procura tudo Que você escondeu Aqui Vocês vão pra cadeia Tudo Ele vai me procurar E saber aqui Qual o espetinho Cara de engraçado De jeito Ele tá escondendo as coisas de mim aqui Escondendo Pegando as coisas dos outros Escondendo Vou lá na Ema Pegar uma coisa lá Sempre me sou do pai Escondendo Ele vai me ver E a câmera vai flagar Qualquer coisa Eu tava olhando pras câmeras Ele olha pro tablet De quem tiver Pegar as coisas dos outros E não devolvendo Viu? Mentira Pegar as coisas escondidas Viu? Vocês vão ver Vocês não são disso Viu? Ele vai flagar pra mim aqui Ele vai flagar direitinho aqui Ele vai flagar aqui O pego escondido Quem mentir Mentir Fica mentindo O Puff mentiu Mas na próxima vez Se ele mentir Se ele mentir Mentir Quem não sabe dirigir Nunca fui parado de cadastro Eu pegaria ele E eu pôr naquela cadeia Os bandidos Mataram naquela cadeia lá Os bandidos Mataram naquela cadeia lá Eu disse que eu fosse com ele Gemar esse bicho Botar na cadeia Brava Brava mesmo Botar na cadeia brava Se ele mentir pra mim Mas me assinar Tá se arrependido Tá se arrependido Que fez Então Caminha na verdade Caminha na verdade Vocês não são disso Viu? Se eu mate Pessoal Seguinte Eu falo aqui da mentira Deixa eu ver quantos minutos são Ixi 11 horas Tá pessoal Eu desejo vocês Bora só pra vocês Tá Isso aqui fica o meu conteúdo Eu vou apagar isso aqui Viu gente Vou apagar Gente Mataram se faria Vai dar aula pra vocês Ele adianta os cantos Tá Ele quer falar de festa de junina É eu sei mesmo Eu tinha razão Eu queria falar sobre isso É Ele ia falar Deixa eu permitir por aí Pessoal Seguinte Vocês vão com Deus Na Pai de Deus Manda disparar o vídeo Quem gostou do vídeo Pessoal do YouTube Deixa eu ver se gostei Falando aqui da mentira Os carrinhos Andam mentindo Mas não são mentirosos Eu falei aqui da mentira Pai do diabo É a mentira Viu? Eu falei que eu tô explicado aqui Tá? Eu vou mandar o mate Tentar pro Juan E vocês vão com Deus Tchau pra vocês Se inscrevam no canal Porque é o projeto Fala pra vocês Domingo tem reunião Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau